Chupi, 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 chupi Juni, Tony Saturno girando, girando é o turno do Saturno Saturno girando, girando é o turno do Saturno Lindos anéis largos em volta de mim Lindos anéis largos em volta de mim Anéis gelados e rochazos acreditam em mim Com bambulês eu sou Saturno, sim Saturno, Saturno, que anéis bonitos Anéis, anéis, a sua volta, a sua volta Tantos satélites para Saturno É o turno do Saturno, do Saturno Tantas tempestades acontecem em mim Tantas tempestades acontecem em mim Superfície amarela pode crer que sim Ventos tão fortes eu sou Saturno, sim Saturno girando, 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 girando vai, girando Saturno Saturno girando, 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 girando vai, girando Saturno Chupi, 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 curta E inscreve-se!